Respeito, enquadramento! Direito, respeito, enquadramento! Direito, respeito, enquadramento! Olha gente, nós estamos hoje aqui em Avaré, apoiando esse grande movimento das educadoras de educação infantil. Estão em greve aqui pelo enquadramento na carreira do magistério. Elas também participam do movimento. Somos todas professoras, movimento importante. Ana, como que está o movimento aqui? O movimento aqui está crescendo. A gente está percebendo que está crescendo, as meninas estão aderindo, está incrível. Seguimos na luta, tentando negociar, tentando chegar ao enquadramento. Eu acho que é isso que é importante. Agradecemos aqui a presença do deputado de Anase com a gente, sempre na luta com a gente. A Luciene também sempre na luta com a gente. E toda a categoria que está aqui prestigiando e colaborando e acrescentando, que estão vindo todas para somar. Obrigada. Parabéns, Ana. Vamos continuar a luta. A Damares também está aqui na luta, na organização do movimento. Gente, é um prazer muito grande fazer parte desse movimento. Somos todas professoras. É uma conquista a cada dia. A luta não é fácil, mas hoje nós conseguimos grandes avanços e prosseguimos na luta. E contamos com todos vocês. Não deixe essa luta morrer. Vamos continuar. Somos todas professoras. Obrigada. Leonardo, que é o presidente do sindicato. Boa noite. Boa noite a todos. O movimento vem crescendo. Isso é muito importante. Mostrando a união da categoria. E vamos para a luta sem medo de o que vai acontecendo. Porque elas são todas professoras. São todas professoras. Elas têm a função docente. Elas são aprovadas em concurso público. Elas têm formação. Então, essa greve é legítima. Prefeito, atenda a essa reivindicação. Ele só não responde, né, prefeito? Eu estou... Deputado, ele não responde as perguntas que é feito. São ou não são docente? Somos todas professoras, então, pessoal. Somos todas professoras. Sim! Direito, respeito, enquadramento. Direito, respeito, enquadramento. Direito, respeito, enquadramento. Direito, respeito, enquadramento. O que foi? Professores! Enquadramento! Agora, todos... Todos pela educação! Somos todos professores!